E hoje de manhã a presidenta Dilma Rousseff participou no Palácio do Planalto de mais duas reuniões setoriais com ministros. Os encontros que começaram na última quinta-feira serviram para discutir prioridades e traçar as metas das ações e programas do governo para este ano. Os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. As reuniões da manhã de hoje trataram de defesa nacional, segurança pública e fronteiras e cidadania e movimentos sociais. Os encontros setoriais começaram na quinta-feira da semana passada, quando foram estabelecidas metas para o Plano Brasil Sem Miséria e discutidos temas como saúde, educação, desenvolvimento sustentável, infraestrutura e logística. Também houve reuniões setoriais no fim de semana no Palácio da Alvorada. Assuntos como economia, política externa, Copa do Mundo e Olimpíadas foram discutidos no sábado e domingo. As reuniões setoriais convocadas pela presidenta Dilma Rousseff foram realizadas dias antes da primeira reunião ministerial do ano. Logo depois do encontro de quinta-feira, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, explicou que as setoriais serviram para definir as metas que o governo quer atingir em 2012.